No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2, nós lemos assim Eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão O livramento de Israel, da casa da servidão, típica para nós crentes O livramento espiritual do pecado, de Satanás e do inferno Nosso livramento espiritual é uma coisa maravilhosa Uma misericórdia pela qual deveríamos estar louvando a Deus continuamente Nossa vida deveria ser um hino incessante de louvor ao nosso Deus que nos libertou Lembrar de que fomos libertos nos ajuda a manter um coração que louva a Deus Pensemos no pecador por um momento O pecador é um indivíduo que está preso a pecado Ele é escravo absoluto de sua própria vontade pecaminosa O pecado reina sobre ele e não há nada que ele possa fazer para se livrar É um indivíduo que está sob o comando de Satanás Quem governa a mente do pecador é Satanás E o indivíduo não pode fazer nada a respeito porque está na ignorância Satanás governa a vontade do pecador E por isso o pecador estará obedecendo ao tentador em cada situação Satanás lhe coloca armadilhas A cada passo tem no seu final uma mina satânica que não se pode contornar e que sempre irá destruir É uma pessoa que está a caminho do inferno, do tormento eterno Não há maneira pior de descrever o sofrimento, de retratá-lo, senão chamando-o pelo nome de inferno A pior dificuldade da vida é fácil comparada aos terríveis castigos do inferno Dessa servidão é que a pessoa redimida é liberta pela graça Como é possível não louvarmos nosso Deus por tal livramento? Como deixarmos de fazer todo o esforço para agradecer-lhe por essa graça maravilhosa? Nada nos deverá deter de engrandecer o precioso nome de Jesus Cristo Dando-lhe a posição preeminente em tudo o que fazemos Dizemos e pensamos Tudo para a glória de Deus Somos libertados da servidão de estar sob a ira de Deus e da culpa Do poder e da poluição do pecado, do próprio inferno Isso nos deve ensinar a cumprir os mandamentos de Deus Para louvor a Ele por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas Por tudo aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas E ainda Ele vai continuar fazendo Meus irmãos, que Deus te abençoe Que o Senhor te dê a graça de um coração grato Que hoje, agora mesmo, nós possamos nos colocar diante de Deus e dizer Graças te damos pelo dom da vida Pelo dom da fé Pelo dom da alegria Louvado e engrandecido seja o nosso Deus Porque é um Deus perfeito E nos ama Glória a Deus por isso Que Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Amém